Fala galera, DR18 que é break na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Nosso vídeo de hoje aí ó, os novos clubes selection galera, isso mesmo. Hoje na atualização do domingo viram 4 clubes selection novos e 4 clubes selection tops. Bayern de Munique, Juventus, Atlético de Madrid e Real Madrid. Muito jogador top e nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês todos esses jogadores, como eles ficam no level máximo. Deixe nos comentários aí quem serão os jogadores que você vai querer contratar, beleza galera? Então se for possível dê seu like maroto aí, o like está ativo, muito obrigado pelo like. Se for possível compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de whatsapp e muito mais que nos ajuda muito também. E claro se não for inscrito aqui do nosso humilde canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES, se inscreva aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Agora vamos ver quem são esses jogadores, como eles ficam no level máximo, beleza galera? Não se esqueça de deixar nos comentários quem serão as feras que você vai querer contratar e qual os packs que você vai fazer. Você vai fazer os 4? Você vai fazer 3? Você vai fazer 2? Ou você vai fazer só 1? Me diga aí, quero saber de você. Beleza galera? Então vamos lá para ver quem são essas feras. Vem comigo! Você ainda não comprou o seu PES 2021? Essa hora, o melhor preço da internet, Alpine Games, a loja que vende jogos mídias digitais, PS4 e PS5. Além disso, também vendem aqui cartões PSN Card e muito mais. Alpine Games é o nome da loja certa com o melhor preço e variedade de jogos, tanto de PS5 quanto de PS4. Está precisando de cartão PSN? Também tem na Alpine Games. Então, link na descrição e no comentário fixado. Alpine Games é a loja. Venha comprar aqui com o melhor preço da internet, Alpine Games. Então galera, estamos aqui para poder mostrar para vocês o primeiro clube que é o Bayern. Os jogadores dos clubes selection de hoje do Bayern de Munique. O primeiro aqui, Manuel Neuer, level máximo, overall 95 galera. Principais características do goleiro. Ele tem aqui, talento do goleiro 99, firmeza do goleiro 99, afastamento de bola do goleiro 97, reflexo do goleiro 99, alcance do goleiro 99 e resistência à lesão 3. Também é importante para o goleiro aí, né? A força do chute, a impulsão e o contato físico. É um ótimo goleiro. Se você quiser ver status por status desses jogadores, vai pausando o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Agora, principais habilidades do goleiro. Reposição baixa do goleiro, arremesso longo do goleiro, pegador de pênaltis e liderança. O próximo aqui é o zagueiraço sur. Sur, level máximo, overall 96. Principais características do zagueirão. Cabeceio 98, contato físico 99, talento defensivo 96, desarme 95, agressividade 97. Principais habilidades do zagueiro. Cabeçada, xuxo de ascendente, marcação individual, afastamento acrobático e liderança. O próximo aqui é o lateralzaço esquerdo, Davies. Davies, lateral esquerdo, level máximo, overall 97. Principais características do lateral. Velocidade 99, aceleração 99, resistência 97. Essas são as principais características. Agora, principais habilidades do lateral. Toque duplo, corte de calcanhar, puxada de letra, folha seca, finalização acrobática, toque de calcanhar, cruzamento preciso, interceptação, afastamento acrobático e espírito guerreiro. O próximo aqui é o Goretzka. Goretzka, level máximo, meia de ligação, overall 94. Principais características do jogador. Ele não tem. Principais habilidades do jogador. Puxada de letra, cabeçada, precisão à distância, chute ascendente, finalização acrobática, toque de calcanhar, passe de primeira, curva para fora, interceptação e espírito guerreiro. O próximo aqui é o Volantaço Kimit. Kimit que no level máximo ficou overall 96. Principais características do volante. Resistência 96 e resistência à lesão 3. Principais habilidades do jogador. Puxada de letra, controle da cavadinha, passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, cruzamento preciso, interceptação, afastamento acrobático, liderança e espírito guerreiro. O próximo aqui é o Ponta Direita Gnabry. Ou Gnabry. Level máximo overall 96. Principais características do jogador. Aceleração 98 e pior pé e precisão 4. Principais habilidades do jogador. Pedalada simples, corte de calcanhar, puxada de letra, controle de domínio, chute de longe, precisão à distância, folha seca, passe de primeira, curva para fora e malícia. O próximo aqui é o grande Thomas Miller. Thomas Miller level máximo de segundo atacante. Ele ficou overall 93. Principais características do jogador. Talento ofensivo 99 e resistência à lesão 3. Principais habilidades do jogador. Puxada de letra, folha seca, finalização acrobática, toque de calcanhar, chute de primeira, curva para fora, especialista em pênalti, volta para marcar, liderança e supersubstituto. O próximo aqui é o grande Sané. Sané level máximo overall 96. Principais características do jogador. Dribble 97, velocidade 99, aceleração 98. Principais características do jogador já foi. Agora principais habilidades do jogador. Pedalada simples, puxada de letra, controle de domínio, chute de longe, chute de primeira, passe de primeira, cruzamento preciso, curva para fora, malícia e supersubstituto. O próximo e último aí do Clube Selection do Bayern de Munique, né, que vem hoje aí. O centroavante Lewandowski. Lewandowski overall 98 no level máximo. Principais características do jogador. Talento ofensivo 98, controle de bola 98, finalização 96. Forma física 8. O Leva tá brabo, hein. Principais habilidades do jogador. Jogador, chapéu, puxada de letra, cabeçada, controle da cavadinha, precisão à distância, chute ascendente, finalização acrobática, toque de calcanhar, chute de primeira e especialista em pênalti. Vamos ver agora outro Clube Selection de hoje, beleza? Agora vamos mostrar pra vocês os jogadores dos Clube Selection do Real Madrid, galera. Começando aqui pelo goleiraço Courtois. Courtois level máximo overall 93. Principais características do goleiro. Nós temos aqui talento de goleiro 95, firmeza do goleiro 97, afastamento de bola do goleiro 98, reflexo do goleiro 99 e alcance do goleiro também 99. Aí nós temos ali a impulsão e o contato físico dele também é bom ali pra um goleiro. Principais habilidades do goleiro. Reposição alta do goleiro, arremesso longo do goleiro. O próximo aqui, o zagueiraço Varane. Varane level máximo overall 95. Principais características do zagueiro. Impulsão 99, contato físico 95 e desarme também 99. Principais habilidades do zagueiro. Cabeçada, passe na medida, marcação individual, interceptação, afastamento acrobático e espírito guerreiro. Beleza? O próximo aqui é o grande Sérgio Ramos, galera. Sérgio Ramos, level máximo overall 96. Principais características do zagueiro. Cabeceio 96, impulsão 99 e agressividade também 96. Principais habilidades do zagueiro. Cabeçada, chute ascendente, passe na medida, arremesso lateral longo, especialista em pênalti, marcação individual, interceptação, afastamento acrobático, liderança e espírito guerreiro. O próximo aqui é o lateral Mendy, ou Mendy. Level máximo overall 95. Principais características do lateral. Velocidade 98, aceleração 97, resistência 96. E principais habilidades do lateral. Corte de calcanhar, cruzamento preciso, afastamento acrobático, espírito guerreiro. O próximo aqui é o Ascensio. Ascensio, level máximo overall 94. Principais características do jogador. Condução firme 99, aceleração 95, força do chute 97. Principais habilidades do jogador. 360 graus, controle de domínio, chute de longe, precisão à distância, folha seca, chute ascendente, passe em profundidade, curva para fora e... Super substituto. O próximo aqui é o grande Modric. Modric, level máximo overall 92. Principais características do jogador. Controle de bola 96, passe rasteiro 95, passe pelo alto 96. Principais habilidades do jogador. Toque duplo, chapéu, precisão à distância, chute ascendente, passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, curva para fora, interceptação e liderança. O próximo aqui é o volantaço brasileiro, ex-jogador de seleção brasileira. Casemiro. Casemiro, level máximo overall 95. Principais características do jogador. Contato físico 95, resistência 97, talento defensivo 96, desarme 97 e agressividade 96. Principais habilidades do jogador. Precisão à distância, chute ascendente, passe na medida, passe aéreo baixo, malícia, marcação individual, interceptação, afastamento acrobático e espírito guerreiro. O próximo e último do Real Madrid aí é o grande Benzema. Benzema, level máximo overall 96. Principais habilidades, características do jogador. Controle de bola 99. Principais habilidades do centroavante. Pedalada simples, elástico, puxada de letra, controle da cavadinha, folha seca, finalização acrobática, toque de calcanhar, chute de primeira, passe em profundidade e volta para marcar. Beleza? O Vinícius Júnior não vem, tá bom? Então, vamos lá para o próximo Clube Selection de hoje. Agora, galera, vamos aqui mostrar para vocês os jogadores do Clube Selection do Atlético de Madrid. Começando aqui pelo grande Oblak. Oblak, level máximo, overall 94. Beleza? Principais características do goleiro. Talento do goleiro, 99. Firmeza do goleiro, 99. Afastamento de bola do goleiro, 95. Reflexo do goleiro, 99. Alcance do goleiro, 99. E resistência à lesão, 3. Aí nós temos aqui a força do chute dele também está boa. Impulsão boa, contato físico bom. Principais habilidades do goleiro. Reposição alta do goleiro. Arremesso longo do goleiro. E pegador de pênalti. O próximo aqui é o zagueiraço Savic. Savic, level máximo, overall 93. Principais características do zagueiro. Talento defensivo, 95. Principais habilidades do zagueiro. Cabeçada e marcação individual. O próximo aqui é o outro zagueiro, Felipe. Felipe, level máximo, overall 94. Principais características do zagueiro. Impulsão, 99. Desarme, 95. Agressividade, 99. Resistência à lesão, 3. Principais características do jogador. Cabeçada, interceptação, afastamento acrobático e espírito guerreiro. O próximo aqui é o lateral direito, Trippier. Trippier, level máximo, overall 93. Principais características do lateral. Ele não tem. Principais habilidades do lateral. Passe na medida, cruzamento preciso, passe aéreo baixo e arremesso lateral logo. O próximo aqui é o volante Torreira. Torreira, ex-Arsenal, né? Level máximo, overall 94. Principais características do jogador. Equilíbrio, 97. Principais habilidades do jogador. Corte de calcanhar, puxada de letra, chute com peito do pé, finalização acrobática. Chute de primeira, passe na medida. Passe aéreo baixo, marcação individual, interceptação e espírito guerreiro. O próximo aqui é o meia direita, Correia. Correia, level máximo, overall 94. Principais características do jogador. Dribble, 95. Pior pé precisão, 4. E resistência à lesão, 3. Principais habilidades do jogador. Toque duplo, elástico, puxada de letra, chute de longe, precisão à distância, folha seca e passe em profundidade. O próximo aqui é o centroavante Diego Costa. Diego Costa, level máximo, overall 93. Principais características do jogador. Contato físico, 97. E agressividade, 99. Principais habilidades do jogador. Toque duplo, finta de letra, cabeçada, finalização acrobática, toque de calcanhar, chute de primeira, malícia, volta para marcar e espírito guerreiro. O próximo aqui é o menino João Félix. João Félix, português, level máximo, overall 96. Principais características do jogador. Controle de bola, 96. Dribble, 96. Principais habilidades do jogador. Pedalada simples, elástico, chapéu, corte de calcanhar, toque de calcanhar, passe de primeira, passe em profundidade, de letra, passe sem olhar e malícia. Agora vamos para os últimos jogadores do Clube Selection de hoje. Jogadores da Juventus. Vem comigo. Agora, galera, os jogadores da Juventus. Na Juventus são 10 jogadores, galera. Isso mesmo. 10 jogadores do Clube Selection de hoje. Começando aqui pelo goleiro Chesney. Chesney, né, level máximo, overall 94. Principais características do goleiro. Talento do goleiro, 98. Firmeza do goleiro, 96. Afastamento de bola do goleiro, 96. Reflexo do goleiro, 99. E alcance do goleiro, 99. Ali tem uma impulsão boa ali, 94 também. É um bom goleiro. Principais habilidades do goleiro. Reposição baixa do goleiro e Espírito Guerreiro. O próximo aqui é o zagueiro Bonucci. Bonucci, level máximo, overall 93. Principais características do zagueiro. Talento defensivo, 95. Principais habilidades do zagueiro. Cabeçada, passe de primeira, passe na medida, passe aéreo baixo, marcação individual, interceptação, afastamento acrobático, liderança e Espírito Guerreiro. O próximo aqui é o outro zagueiro, Chiellini. Chiellini, level máximo, overall 94. Principais características do zagueiro. Contato físico, 95. Talento defensivo, 99. Desarme, 98. Principais habilidades do zagueiro. Cabeçada, arremesso lateral longo, marcação individual, interceptação, afastamento acrobático, liderança e Espírito Guerreiro. O próximo aqui, lateral direito, Danilo. Danilo, level máximo, overall 92. Principais características do jogador. Ele não tem. Principais habilidades do jogador. Chute com o peito do pé, passe na medida, cruzamento preciso, passe aéreo baixo e interceptação. O próximo aqui, meia de ligação, Arthur. Arthur, level máximo, overall 95. Principais características do jogador. Passe pelo alto, 96. Principais habilidades do jogador. Passe de primeira, passe em profundidade, passe na medida, curva para fora e interceptação. O próximo aqui é o grande Hansei. Hansei, level máximo, overall 90. Peraí com o cenário aqui. E foi mal, galera. Hansei, level máximo, overall 93. Principais características do jogador. Ele não tem. Principais habilidades do jogador. Puxada de letra, controle da cavadinha, toque de calcanhar, passe na medida, curva para fora, de letra, passe aéreo baixo, malícia, volta para marcar e liderança. O próximo aqui é o ponta direita, Kulusevski. Kulusevski, level máximo, 96 de overall. Principais características do jogador. Controle de bola, 96. Velocidade, 95. E resistência à lesão, 3. Principais características do jogador. Pedalada simples, toque duplo, 360 graus, puxada de letra, finta de letra, chute de longe, precisão à distância, passe em profundidade, passe de primeira, curva para fora. O próximo aqui é o Moratinha da massa. Moratinha, level máximo, overall 94. Morata, Morata. Principais características do jogador. Cabeceio. Principais habilidades do jogador. 360 graus, cabeçada, precisão à distância, finalização acrobática, chute de primeiro, especialista em pênalti, malícia e super substituto. O próximo aqui é o grande de bala. De bala, level máximo, overall 96. Principais características do de bala. Controle de bola, 95. Condução firme, 96. Equilíbrio, 97. Principais habilidades do jogador. Toque duplo, 360 graus, chapéu, chute de longe, controle da cavadinha, toque de calcanhar, chute de primeira, curva para fora, especialista em pênalti e malícia. O próximo, o brabo, o robôzão, o melhor do mundo, quem você queira chamar. Cristiano Ronaldo é o nome dele. Level máximo, overall 98, de centro avante. Se botar ele de PTD, ele também fica 98, beleza? Principais características do papai. Talento ofensivo, 98. Cabeceio, 96. Força do chute, 96. Impulsão, 99. Pior pé, precisão, 4. Principais habilidades do monstro. Pedalada simples, corte de calcanhar, cabeçada, precisão à distância, chute com peito do pé, finalização acrobática, chute de primeira, especialista em pênalti, liderança e espírito guerreiro. Beleza, galera? Esses são todos os jogadores do Clube Selection de hoje. Me surpreendeu esse ponto esquerdo aqui, mano. Molequinha é bom, mano. Não sei onde de dar, molequinha é bom. Mas upa pra caramba. Beleza, galera? Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários quem serão os jogadores que você vai querer contratar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Deixe seu like maroto. Confirma se o like tá ativo aí. Tá confirmado? Muito obrigado pelo like. Se for possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais, que nos ajuda muito. E, claro, se não for inscrito aqui do nosso humilde canal, gostar do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo. Onde tá escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações. Beleza? Então é isso aí. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Um abraço! Um abraço!